A Polícia Federal concluiu as investigações sobre a origem das manchas de óleo que atingiram o litoral brasileiro entre agosto de 2019 e março de 2020. De acordo com o órgão, o navio petroleiro grego foi o responsável pelo derramamento da substância no mar. As manchas atingiram mais de mil localidades nos nove estados do Nordeste. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e também no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. E você lembra disso? Alagoas, Bahia, Câmara, Câmara, Câmara e Piauí. Obrigado.